Olha aqui uma ave que eu encontrei na Avenida das Nações, uma ave morta, olha, eu não sei nem que ave é essa, você sabe, aí você que está vendo facebook.com.br paulo maciel da rádio canal, no youtube paulo roberto maciel, vamos ver de outro ângulo aqui, olha, uma ave, olha a cabeça dela, parece uma galinhola né, mas não sei, não sei se é não, está morta, algum bicho, algum bicho a atacou, olha aí, deve ser um cachorro acredito, mas será que ela estava aqui, na pista, perto da pista, aqui tem uma... ... ... ... ... ... ...